Aí, gente, ele nem me esperou, hein? Nem me esperou. Olha lá, o arroz. Nossa, esse arrozinho feito na hora. É, arrozinho feito na hora, você gosta demais, né? Olha lá. O que é isso? O que é isso? Calabresa? Calabresa, bacon e linguiçinha de porco. Um pouquinho de tudo que tinha na geladeira. Caiu? Caiu. Nosso almoço hoje também é que especial, amiga. A alface e o bacon, ó. Bacon. Nossa, Pedro, que almoço gostoso. Segunda-feira. Você viu? Segunda... É o que tinha na geladeira, de tudo um pouquinho. Eu peguei. Você fez um catadinho. Um catadinho de tudo. Deixa eu ver a saladinha que tá aqui. Pega, abre a pimenta aqui. Hum, nega. Abre a pimenta. Olha lá, a pimentinha, gente. Essa pimentinha é maravilhosa. Nós adoramos. E só, essa pimenta, quando você faz, ela é... Ela não é ardida. Ela é... Como é que é? Saborosa. Saborosa. É muito saborosa, nega. É porque eu deixo ela curtida no vinagre pra tirar... Aqui em casa. Tiro a semente dela. Pimenta aqui em casa. E deixo ela curtida no vinagre. Olha lá o pratinho dele. A pimenta aqui em casa. Só faltou uma saladinha aí. Quer farinha? Uma saladinha aqui, né? Já tá ótima. Você não vai pôr salada no prato? Não, eu vou pegando... Ah, ele vai pegando isso aí, gente. Então, desejo um bom almoço pro pessoal aí. Que faz tempo que você não deseja, né? Que Deus abençoe todos os lares. Que nunca venha faltar o alimento de cada dia. Deus abençoe o almoço de vocês, a janta de vocês. Amém. Amém. Obrigado.